Pode colocar aí no chat, comando FILMICA, FLMICCA, ou escrita errado, com um C só, aparece do mesmo jeito. É só você assinar, você entra lá em filmica.com.br, que por sinal eu estou aqui agora. Vai lá na assinatura anual, e aí mete o cupom JOÃO20 e você ganha 20% de desconto. Falando sério aqui com vocês, gente. A FILMICA ainda fez uma outra coisa, que vocês estão notando, que a FILMICA está muito mais bonita. Como vocês estão vendo aí, está tudo lindão, aqui aparece algumas coisas que são correlatas, que quem curte um pode curtir. Eu recomendo pra caralho essa cinebiografia, esse documentário com cinebiografia do menino Frans Fanon, que também é muito massa. No próprio site, você pode vir por diretores, você pode vir por gênero, você pode simplesmente ir pro acervo completo e ir olhando. Se você vem aqui na entradinha, ele já vai falando aqui, já vai subdividindo. Primeiro, vocês já viram, tem essa interface nova. Eu aqui estou na interface nova da web. Mas nos aplicativos também é a mesma coisa no app, tem uma interface nova bonitaça. Segundo, nas próximas semanas, eles estão terminando de fechar essa parte técnica, vai rolar a FILMICA nas Smart TV da LG e da Samsung. Tem vídeo entrando praticamente toda semana, em duas a três semaninhas vai estar disponível na LG e na Samsung. Então, é só alegria. Lembrando também, gente, que Dona FILMICA é responsável por boa parte das bibliotecas aqui também. Dona FILMICA apoia o tio, não tem vergonha de andar de mão dada com o tio no shopping. Não tem vergonha de apresentar o tio pra mãe no almoço de família do domingo. E não somente Dona FILMICA está apoiando o nosso canal, como a Dona FILMICA também está apoiando os nossos projetos. Vou contar um negócio aqui, por que Dona FILMICA é pra casar? Dona FILMICA vai ceder uma assinatura lá pro nosso Cursinho Neves, lá pro Curumim. É uma cidade que 93% das pessoas mal tem o segundo grau, né? Segunda cidade mais violenta pra mulheres, uma cidade muito pobre. É um local onde as pessoas têm muito pouco acesso à cultura. Vamos fazer sessões de cinema lá no Curumim, pras galheres, e depois nós vamos discutir os filmes, sentar, pensar junto. Dona FILMICA é gigantesca, faz um trabalho maravilhoso. É um serviço de streaming que é nosso, né? Que tem uma curadoria de arte cabulosa, que tem uma preocupação política que não tem em outro lugar. Então eu quero agradecer aqui mesmo, de coração, a Dona FILMICA que falou não, vamos ficar mais um mês com você, tá? E depois a gente te tranca na jaula de cachorro louco do comunismo, joga sapole na sua cara e fica te chicoteando. Então evitem, evitem, muita coisa boa mesmo, tem clássico, tem coisa nova, tem cinema africano, tem cinema asiático, colhe na Dona FILMICA, que não dá erro! Beijo do tio, tchau! Palha e falhará Palha, palha e falhará Palha, palha e falhará Vocês estão jovens? Tudo bem com vocês? Ai, ai Não, difícil Vim, foi conversar com vocês mesmo, porque infelizmente, né? A gente é escravizado pelo algoritmo Que é uma merda Ai É Enfim Eu contar A história pra vocês Pra vocês Entenderem o que que tá rolando E por que que esses dias eu vou tá mais Longe, mais distante um pouquinho Sei que vai tá baixo o negócio Mas é porque eu tô Meio Mal das ideias Deixa eu começar Do começo Ai, caralho Dois segundos aqui, gente Só pra eu ajeitar a luz Vamos lá É Eu tenho um casal De Amigos meus Que são do Rio Grande do Sul E passaram lá, né? Pela tragédia, por tudo Eles deram sorte A casa deles fica num lugar mais alto Então lá não foi Inundado, né? O resto em volta tudo foi Casa da mãe Da sogra Do cara da 4 Aí Né? Ele é bancário E A gente ficou muito amigo Quando eu fui lá Dar palestra Lá em Novo Hamburgo No sindicato Aí Eles vieram visitar E tal Né? Quando eu e o Nayara Fomos lá também Nos receberam, né amor? Na casa deles Abrir a casa E tal E Aí Eles vieram nos visitar E E a esposa dele Passou muito mal aqui Teve um aneurisma Teve que fazer duas cirurgias Então A gente Né? Tá passando por um momento aí Bem Bem difícil Bem complicado Aí Complexo Complexo Aí Foi por isso que Eu tinha falado Que eu ia fazer 25 anos Eu tinha falado Que eu ia Fazer o sorteio No domingo Aconteceu No próprio domingo Aí Não fiz Não fiz ontem Aí Hoje Infelizmente Eu tenho que voltar Porque É Foda Né? Agora Tá grave E estável E agora É Né? Seguir Dia Após Dia E E Vendo O que Acontece Tá? Então Por isso Que Né? Eu não Consegui fazer O sorteio E tal Eu agora De manhã Também Não vou Fazer Se eu Conseguir Mais tarde Eu faço Mas Punk Cara Punk Cara E E aí É isso Né? Então Vim só Pra trocar Uma ideia Com vocês Pra Conversar E tal Né? É Quem quiser Fazer Pergunta A gente Pode fazer Eu vi O rapaz Perguntando Da Belorússia Belorússia Não é Socialista Nem de Perto Nem de Perto Belorússia É Muito Nacionalista Né? Mas Não é Mais Um Um País Socialista Inclusive Assim Nenhuma Das Antigas Repúblicas Da União Soviética Ué Tá? Pode Pode mandar O que vocês Quiserem E Então Assim A A Esteticamente Né? Mais Próxima Nem a Belorússia É, né? Nem a Belorússia É Né? Eu tô com a cabeça Tão ruim Que eu tô Lembrando o nome Da capital Que é Tiraspol Transnistria Obrigado Transnistria Transnistria O nacionalismo Confunde Porque Né? A partir Do momento Que um País Fala Eu não Aceitarei Ser um Puxadinho Dos Estados Unidos Já é O bastante Pra ele Ser chamado De qualquer Coisa Né? Então Tem isso, né? Tem isso Né? A Transnistria É Uma república Que fica Dentro De onde Hoje É A Moldávia Ah, cara Não React Agora De manhã Eu não consigo Não, BK Consigo Não Não tô Com cabeça Pra isso Não Né? Mas sobre O O resultado Do primeiro turno Na França Né? Surpresa Nenhuma Pra ninguém Né? Inclusive Eu sequer Acho, cara Que haja uma Surpresa Pro Macron Tá? Eu sequer Acho Que há uma Surpresa Pro Macron O que eu Acho Que em Última Instância O Macron Tá Fazendo Tá? E Ele não é Tão burro Assim, tá Gente? Ele não é Tão burro Assim Tá? Ele tá Tentando Sequestrar Uma Força Maior Que a dele Né? Sendo direita Cada dia Mais falida Né? Então Ele sabia Que o Segundo Maior Resultado Ou o Primeiro Maior Resultado Eu só Não acho Que ele Tinha Certeza Quem Que ia Ficar Em Primeiro Tá? Eu não Sei Se ele A dúvida Dele Né? É Eu acho Sinceramente Que era essa Tá? Eu acho Que a dúvida Do Macron Era se ele Ia conseguir É Catapultar Né? A centro-esquerda Unida Pra primeiro lugar Ou não Não conseguiu Né? 28 a 34 Tá? É Mas eu tenho certeza Que ele sabia Que ele seria A última força Mas que essa força Mais A centro-esquerda Se ele conseguir Sequestrar Ela Vai ganhar Da Extrema-direita Né? O problema É que É isso Vai apoiar Faixas De apoiar Comunista Vai tentar Sequestrar Uma centro-esquerda Rebaixada É isso Sabe? É o famoso Nada de novo No fronte Gente Sabe? Não Muda muito Pra ficar igual Quem viu O debate Estadunidense Sabe Que ali É uma situação De demência Senil E curatela Né? O Biden Derreteu Cara Derreteu É uma coisa Assustadora Sabe? É um bagulho Que você olha E fala assim Caralho Como que eles Deixam esse maluco Trocar as próprias Calças Sabe? Não é que o Biden Não tenha condição De De concorrer A um cargo Público Independente Qual cargo Público Esse seja Eu me questiono Se o Biden Poderia Voltar Pra casa Sozinho E cuidar Da sua própria Vida Tá? Acho Que o Bagulho Ali É Infinitamente Mais embaixo Tá? Infinitamente Mais embaixo Tá? O Trump É aquela Coisa O Biden Tem demência Senil Antes disso Ele só era Um estadunidense Do partido Democrata O Trump É um sociopata O Trump É um sociopata Sempre foi um sociopata Só chegou aonde Chegou Por selo Né? E vai ganhar Obrigado Querido Obrigado Tatu E vai ganhar Acho Inclusive Difícil Que outro Candidato Democrata Ganhe Né? Acho Muito Difícil Que outro Candidato Democrata Ganhe Né? A Kamala Por exemplo Consegue Ter Uma posição De Combate Muito Diferente Da do Do Biden Mas não Tem força Política Né? Então Ainda pode piorar Olha o Robert Kennedy Jr Meu irmão Estados Unidos Sempre pode piorar Sempre pode piorar Então eu acho Que a gente pode contar Como Favas Contadas Aí Né? Que O Trump Vai ser eleito Né? Eu acho Que a única Possibilidade Ainda assim Ridiculamente Baixa Tá? Ridiculamente Baixa Tá? É Seria um Fato novo Saca? Seria um Fato novo Né? E por fato novo Eu digo uma pessoa Velha, né? Michelle Obama Alguma coisa Assim Né? Só que assim Eu não sei Se vocês tiveram O desprazer Desprezível É De ver Né? É O nível Que se chegou A propaganda Das eleições Francesas Mas eu tenho Uma que eu deixei Separadinha Aqui pra vocês Deixa eu só Colocar na tela Tá? Tá? Porque Bicho Não tem mais Não tem mais Nem Eles não estão Nem escondendo Tá? Eles não estão Nem escondendo Na hora Na hora que eu mostrar O rolê pra vocês Quem não viu Vai ficar Vai ficar Desesperado Os Sanders Os democratas Não deixam Não deixam Tá? Os Sanders Não precisa Nem preocupar Porque quem não Deixa O Barry Sanders Concorrer É o próprio Partido Do Barry Sanders Né? Lembrando Que o Barry Sanders É um Sionista Rebaixado Né? Só lembrar Isso aí Obviamente Não do nível Do Trump Porque eu acredito Que ninguém É Ou foi Nunca Saca? Porque Ali é Outro Nível Né? Quem viu Quem teve o desprazer De ver O O debate Né? Viu Que o Trump Basicamente Falou Não Deixa os caras Entrar E fazer O que quiser E o pau Torar E foda-se Né? Inclusive Ele falou Que o Biden Né? É É um Emissário Do Hamas O que Né? E já Deixa a gente Mostrando Né? Bem Fica bem Patente Né? O naipe Da Galerite Tá? Deixa eu Mostrar Aqui Pra vocês A propaganda Tá? Do non Avenir Os Enfants Blancs Deem Permitam Um futuro As crianças Brancas Essa foi A propaganda Da extrema direita Na França Tá? O bicho É É o maravilhoso Fascismo 2 Tá? É o Fascismo 2 Com Trump Presidente Lula 2026 Tem alguma Chance? A minha Pergunta É Com Lula Presidente Lula 2026 Tem alguma Chance? Com Lula Presidente Radar De ministro Lula 2026 Tem alguma Chance? A não Ser Que o International Lula Comes To Brazil Né? Porque Assim Venhamos E Convenhamos Quem Tá dando A machadada No próprio Pé Não Tá Precisando De muita Ajuda De fora Não Cara Não Tá Precisando De muita Ajuda De fora Não Eu Sim Sinceramente Cara Não Acho Que o Problema Vai Ser A Intervenção Estrangeira Não Lucas Falando Aqui Semana Passada São Paulo Teria a Primeira Defensora Pública Trans Mas Infelizmente Ela faleceu Num acidente De carro Cara Caralho Cristina 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 Fernanda Rosa Presente Nossa Meus Pesames A Família Aos Amigos E Principalmente A Sociedade Né? Que coisa Terrível Aqui O Lucas Falando Aqui Com a Gente Essa Próxima Eleição É do Trump O Laranjão Só Não Vai Ganhar Se Jesus Descer Do Céu Fazer Uma Feature Com Ricardo Chaves Regravando É o Bicho E os Faços Do Brasil Estão Esperando Isso Acontecer Sim Sim Né? Cara Estamos Repetindo O Século 20 Não Porque Não é Exatamente Igual Mas Parecido Né? Se Apenas Tivesse Tido Um Doidinho De Bairro No Século 19 Que falasse Alguma Coisa Na Linha De Primeiro Como Tragédia Depois Como Farsa Saca? A gente Até podia Usar Esse Método Aí Né? A gente Até Podia Usar Esse Método Aí Então A real É que Muda Muito Pra Ficar Igual Né? E Assim Cara A gente Tem que Pensar Também Que A situação Global Hoje É Ultra Né? As Forças Que Estão Que Vão Provavelmente Se opor São Outras Né? Então Vamos Vamos ver Mas Sinceramente Cara É O time Estava A beira Do abismo Mas Tomou A decisão Certa E Deu Um Passo A Frente Tá? Então Que Saudades Da Nossa Ex Não é Verdade? Juliano Ontem O Jula Falou Que Não Tem Que Responder Para Rico Tem Que Responder Para O Povo Pobre Aí Vai O Haddad E Faz Serviço Sujo Tá Ficando Nojento O Haddad Gente Que Vamos Lembrar Deu A Maravilhosa Declaração A Tragédia Do Rio Grande Do Sul Não Precisa Ser Levada Em Conta No Cálco Econômico Do Governo Serradade Tá? E Serradade Uma Declaração Cara Que Assim Não Lembro Do Guedes Ter Feito Uma Pior Tá? Não Lembro Do Guedes Ter Feito Uma Pior Valeu Resende Baita Donate Livro Pro Meu Palio Valeu Eduardo Mandou O Rewards Aí Pra Nós Qual Melhor País Pra Um Comunista Visitar Peru Ou Chile Cara Depende Porque Assim Nenhum Dos Dois É Né Mas A luta É Infinitamente Mais Avançada Do que No Peru Do que No Chile Tá Eu Sinceramente Que já Fui Nos Dois Eu Volto No Peru Mais 700 Vezes Sabe É Um Lugar Maravilhoso Né E O Chile Melhor Restaurante Do Chile É O Restaurante Comida Peruana No Chile Tá Comida Do Chile É Horrorosa Horrorosa Tá É Se É Legal Legal E Tal Mas Não Não Se Compara Não Se Compara Não Se Compara Tá Aí a Quinta Série Já entrou Com o sapo Com o rato Sacudo Aqui Né O O Perú É Gigante O Perú É Delícia O Perú É Muito Gostoso É Mesmo Perú É Uma Delícia Muito Gostoso Gente Recomendo em Todas as suas Formas Tamanhos Ideocincrasias Especialidades Aí Pronto Pronto Vocês queriam Né Ai Ai Bom dia Tio Saudações Celestes O que você acha Da direita Citando Buquilli Como Supra Sumo Da Resolução Da Violência Como Enfrentar O debate Da Violência Brasileira E aí Todo mundo Mandou mensagem Ao mesmo tempo Rindo do Peru E aí Vocês tiraram Todas as Mensagens Do chat Eu não vou Conseguir Colocar Mais Obrigado Calma amor Vou tentar Levar as coisas No amor Respira Se não Você pira Ninguém tá Podendo pirar Hoje não É um bom dia Vamos com Não sério Cara Foram 855 Pessoas rindo Ao mesmo tempo E o chat Tinha 10 mensagens Pra eu ler Sumiu tudo Então Cruzeirense Tua mensagem É a última Que aparece no chat Meu filho Porque Aparece na tela Né Porque o Peru Entrou tão violentamente Que as mensagens Saíram Tá Isso aí Faça mais Jovens Vocês estão jovens Bom dia pra vocês Como é que vocês estão Semana difícil Capitão Semana Complexa Bem difícil Bem difícil Oi Tio tá de volta Tio passou mal Pra caralho Também Hoje Hoje não Ontem Antes de ontem Hoje o antibiótico Já tá Funcional Então Já tô melhorzinho Peguei uma sinusite Da porra também Que me derrubou Né É Primeiro Avisos Tá Eu tô devendo Um sorteio De 200 livros Eu sei disso Tá É Como é que vai funcionar Todo mundo que doou No mês passado E todo mundo que doar Esse mês Vai concorrer A os dois sorteios O sorteio vai ser Hoje a tarde Tá Então Por favor Doi Tá Ajude O tio A manter As bibliotecas Funcionando O canal Funcionando Absolutamente Tudo que entra Acima de 5 reais Seja no Apoia-se Seja Né No live PIX Seja no PIX Seja Aqui no Superchat Tudo 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 Quem for membro Do canal Quem for membro Da Twitch Todo mundo Concorre Tá E aí Esse mês Como eu demorei A fazer o sorteio Eu só vou fazer o sorteio Hoje Dia 5 Né Todo mundo que Doou no mês passado Vai concorrer E todo mundo que doar Até hoje Vai concorrer Também Quem doar nesse mês Vai concorrer a dois Né Vai concorrer ao do mês passado Que vai ser feito Hoje E vai concorrer Ao do final do mês Que vai ser feito Pasmem No final do mês Tá Então Dois Pelo preço de um Voltaram as obras Voltaram Mas agora Não é a minha obra Agora é a obra Do Do prédio Tá Eu sou síndico A Como é que chama Aqui no No shaft Do prédio Deu um problema E aí vai ter que quebrar Um pedaço Da minha casa Pra passar um cano Né Então Coisas Maravilhosas Que acontecem Em prédio velho Faz parte Né Normal Tudo normal Obrigado Caio Que virou membro Obrigado Gabriel Bem satio Prefere um Niponicast Surpresa Sobre o Yokai Chupaku Esse é fenomenal Tem até o jogo dele Ou sobre o papel Do cocô Na economia do Japão O papel do cocô Né O papel do cocô Né João vai falar do pau Nos conservadores No UK Ah cara Sim Né Aquela coisa Partido trabalhista Ganhou no No Reino Unido Saca Né É É Tão rebaixado Sabe Que eu já fico Com tão pouca esperança Agora É É o ciclo Né Cara Que se repete 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 Chegam os Entre muitas aspas Conservadores E fazem Tudo aquilo que Os conservadores Fazem E aí o povo Fala Caralho Esses capitalistas Filhos da puta Só querem Pôr na nossa Bunda E aí Eles vão lá E votam Nos trabalhistas Aí os trabalhistas Vão lá E conciliam 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 E não fazem Nada pelo povo E aí eles falam Assim Pô Mas pra que Que serve Essa porra Desses trabalhistas E aí Eles falam Não Tem um Maluco Esquisito Com um corte De cabelo Muito louco Falando Que vai fazer Diferente Por um acaso Por um acaso Ele é um Conservador E Aí ele vai lá E vota no Conservador E aí o conservador Faz a mesma Coisa de sempre E aí ele fala Porra Esses conservadores Saca Véio Saca Véio Então assim Sabe cá Chega uma hora Cara Quando acontece A mesma Coisa Pela Trigésima Vez Você meio Que fica Assim Talvez Dessa vez Também Seja Igual Né Talvez Dessa Vez Também Vai ser Muito Igual Então assim Cara Tem um Limite De ilusão Sabe Pra mim Vitória De verdade No Reino Unido É ver O Ulisses Um motoboy Estrangeiro Fudido Precarizado Conseguir Organizar Uma greve É ver Alguns Sindicatos Conseguirem Se reorganizar Isso pra mim É vitória Saca Isso pra mim É vitória Entende Tá falando do Brasil Tito Tô falando De qualquer lugar Tô falando De qualquer lugar O áudio Está estourado O áudio Está baixo Demais O áudio Está alto Demais O áudio Está áudio É sempre assim Aí vamos diminuir Agora e vai ficar Baixo demais Quer ver? Sacane Foi no Meteoro Gente Essa semana Eu não vi nada Gente Essa semana Eu tô por conta De De CTI Tristeza e dor Sacane Foi no Meteoro Falou que Fica mais Ao centro Defendeu A privatização Do Petrobras Mandou Galera Ler a bio Do Elon Musk Porque ele Não tem Esmeraldas Ó bicho Vamos lá Né cara Ele fica No centro Então o que Que ele define O que Que ele defende Que o Brasil Entregue Suas reservas De petróleo Para o estrangeiro Estranho Esse centro Né Mas ele Recomenda Que você leia A biografia Do Elon Musk Porque o Pai Do Elon Musk Falar das Esmeraldas No tweet Não é o Bastante Né O próprio Dono Da mina De esmeraldas Chegar e falar Sim Nossa família Tinha minas De esmeraldas Não é o Bastante Né E o centro Dele Ele defende Que o Brasil Abra mão De sua soberania E quer Que a gente Leia A biografia Escrito Por um Terceiro De um Cara que Falou Que vai Dar o Golpe Aonde ele Quiser Na América Do Sul Nem de esquerda Nem de direita Apenas de direita E rodando 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 Na pica Do Brasil Paralelo Ó bicho Quem conhece Que compre Velho Quem conhece Que compre Velho Soca Desculpa Aí Fera Desculpa Aí Fera Quem te conheça Que te compre Tá Te usa Esse superchat Pra falar O fato histórico Curioso Mais aleatório E inútil Que o senhor Sabe Nossa Difícil Né Você usou Esse superchat Pra me confundir Porque são Tantos fatos Aleatórios E inúteis Que eu pensar Um que seja Pelo menos Divertido Ah Tem um aqui Que é bom Eu fiz um levantamento Num topos Num topo literário Medieval Que começa Em Santo Agostinho Com o Decatequizandes Rúdibus Né E perpassa Toda a Idade Média Que é o que? Que é a Catequese Dos simplórios Vamos usar o termo Simplório Que é mais bonito Do que a idiota Que o Santo Agostinho Usou Né É Em média Todos esses livros Usam os termos Diabo Demônio E correlato Três vezes A cada uma vez Que eles falam De Deus Anjos Ou qualquer coisa Envolvendo Angelical Ou seja Nós temos É Três Pra um Na proporção De catequese Pelo medo Tá Tá aí Um 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 rolê Tá Tá aí Um Um rolê Bem interessante Né Então Quando você vê Aquela catequese Pelo medo Contemporânea Quando você vê Aquela catequese Pelo medo Numa teologia Do domínio Por exemplo Saiba que isso Não veio do nada Saiba que isso É um topos Literário Que vem da Antiguidade Tardia Então Tá aí Esse é Diferentão E inútil Bastante Talvez seja Talvez seja Tá É É Éric Ele explicou Defender a Privatização Da Petrobras Porque se no governo Bolsonaro Fosse privatizada Teria ido E não ficado Parado Em progresso Científico A Han Confia Tá Sim Isso justifica Você tem um governo Lesa pátria Então a solução É facilitar a vida Desse governo Lesa pátria Porque isso Ajuda a ciência Né Ajuda pra caralho Tá Ajuda sim Né Privatiza Todas as Federal Que você vai ver O tanto de pesquisa Científica Que vai ter Ô velho Assim Bicho Não tem Justificativa Pro injustificável Tá Vai lá Nos Estados Unidos Pega as grandes Pesquisas científicas Das universidades Particular E vê de onde Que a porra Do dinheiro Veio Tá Tira o dinheiro Do departamento De estado Americano Tira o dinheiro Do estado No investimento E vê quem Que tá pagando Pesquisa Tomar no cu Meu irmão Não Ô bicho Não Que preguiça Que preguiça Tá ligado Tio A TV cringe Lançou um vídeo Sobre cultura imperialista Dos Estados Unidos País mais burro Do mundo Os trechos em inglês Estão legendados Vê se rola React Eu tenho um problema Com esse trem De país burro E tal Uma coisa É a estupidificação Do cidadão médio Pra manutenção Das coisas Outra coisa É você falar Que o país Que se mantém Hegemônico Dentro do sistema Capitalista Atravessando Dois séculos É burro Saca? Eu 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 Tenho uma certa Dificuldade Em Diminuir Meu inimigo Aonde ele Não deve ser Diminuído Sabe? Então assim Eu já entro Com preguiça Saca? Eu já entro Com preguiça Né? Mas Só vendo Pra saber Né? Hoje eu tô Bem poucas Ideias Viu gente? Joguei ontem Pela primeira vez O Democratic Socialism Simulator Fui eleito Com o governo Socialista Mas na reeleição Tomei um golpe Militar Apoiado Pela imprensa Pela austeridade Fiscal Esses emuladores Estão muito reais Nosso querido Camarada Tomás Santayguer Eterno Em nossos versos Na verdade Aquele joguinho Foi divertido Viu? Aquele joguinho Foi divertido Obrigado Emanuel O próprio Espírito Emanuel Né? Que Veio se tornar Membro Do canal Cara Puta Que pariu Cara Meu ódio Pelo Haddad Não cabe Na internet Sabe É É difícil É difícil Eu acho Que nem a computação Quântica Em 11 dimensões Cabe Meu ódio Pela figura Bijeta É difícil Demais Não confundam Burrice Com uma fé É bem por aí É bem por aí Tá melhor? Não Mas tô trabalhando Né? Porque Infelizmente Gente Uma Ô bicho Uma semana Uma semana Que eu não fico Rodando A minha Rodinha De rato Sem parar Um segundo Enquanto o mundo Colapsa Ao meu redor É o bastante Né? E aí Depois Vem o monarque Aqui Falar que é Capitalista Cara Eu sou Uberizado Sabe? Eu sou Uberizado Parabéns Pra ele Né? Foda Meu irmão Foda É Tão chegando Vários pics Aqui Eu vou Dando uma Olhadinha No pics Também Depois Eu vou Dar uma Olhada No live Pics Né? A todo Mundo Que tá Perguntando Né? Asmin Tá melhorando De pouco A pouco Né? As coisas Estão Evoluindo Mas é Muito Pesado Cara Muito Difícil Né? Desculpa o trigger Sofro de Desculpa Eu comecei a ler Num limbo as altas Tá? Talias Me perdoa Oi tio Como vão as coisas? Melhorando? Passos de formiga Sem vontade Desculpa o trigger Sofro de estudante Com falta de dinheiro Pra coisas básicas Consegue me dar Dica de bico? Estudo o dia todo Até as 21 Então é difícil Ter noção Cara É difícil Eu te dar Uma dica De bico Sem saber O que Que você Mexe Com o que Que você Trabalha O que Que você Sabe Fazer Tá ligado? É Eu vou ser Muito sincero Com você Cara Teve uma vez Que eu vi Que apareceu Na minha Timeline Do Instagram Uns vídeos De bico De enganar Gringo Que se o trem Funcionar Minimamente Deve dar Pra um Terceiro mundista Tirar Uma Uma grana Em cima Dos caras Saca? Eu não sei Se isso Funciona Ou não Sabe? Então assim É o melhor Estilo Do bico Que você Já não Tem nada E você Tem um Dia Pra perder Na sua Vida E você Vai lá E perde Ele E E vê O que Que rola Saca? Porque Tem Altos Trampo Americano Maluco Né? Que Os Caras Faz Tipo assim O cara Mete uma IA Pra fazer Um Bloco De anotação Bonitinho Tipo Agora foi julho Feriado de 4 de julho Altos Gringo Comprando Coisa Ridícula Com águias Gigante Aí Chega O maluco Manda O miá Fazer Um Caderninho E um Bloquinho E um Não sei o que Com uma Águia Gigante E Mete Na Amazon Gringa E o que Vender É lucro O cara Gastou Duas Horas Do trampo Dele Absolutamente Nenhum Centavo Liga Nesses Treinos Nessas lojinhas Que imprime Liga Naquela Outra Que manda E aí Ele tira X Em cada Coisa Que vai Saca Eu já vi Gente fazendo Isso E eu já vi Gente falando Que dá Certo E gente falando Que dá Errado Cara Agora Funciona Não sei Tem gente Que vive De meter Livre Infantil Horrível Dentro De Como é que Chama Dentro De Loja Do Kindle E esse Tipo De coisa E aí Bota No Kindle Bota Aqueles Grátis No Kindle Prime Cada Pai E mãe Desesperado Que Baixa um livro Pra ler Pra um menino Chorando Você ganha Um pingo Saca Isso é um Bico Tá Isso é um Bicaço Funciona Não Sei Não Sei Não Sei Tá Então Dá Dá Olhada Nessas Porra Aí Cara Né É Talvez Role Uma Dessa A Não Sei Isso Se você For Da Ilha De Paquetá Aposte Em Pênaltis Tá Bom dia Tio Desejo tudo de bom Pra você Hoje Sempre Pelo amor De Deus Responde Meu e-mail Meu filho Meu filho Você não tem noção Da semana Que eu tive Bem Você não tem noção Da semana Que eu tive Eu tava Com meus e-mails Respondidos Até Semana Passada Cara Você não tem noção Do que eu passei Nessa semana Tá Quando eu puder Eu vou responder Eu respondo Todo mundo Mas vocês tem que ter Um pouco de calma Comigo Velho Saca Cara Assim É É Humanamente Impossível Cara Eu tô entrando E saindo De CTI Eu tô com uma situação Complicadíssima Aqui Complicadíssima Aqui Cara Saca Velho E E aí Assim Eu recebo As mensagens Assim Oi tio Vi a situação Brutal Na sua família Sinto muito Desejo melhoras Por falar nisso Aqui está Meu TCC Leia Comente Extrapole Melhore Gente Né Sabe Complexo 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 Então assim Vamos Vamos dar Mitigada Né Nos negócios Espera um pouquinho Tá Porque Complexo Às vezes Tá Complexo Oi tio Espero que você Esteja bem E que as coisas Melhores Por falar nisso Deixa eu te fazer Uma denúncia Bizarra De tráfico De escravas Brancas Que eu deveria Tá fazendo Pra polícia Federal Pra jogar Essa pica No teu colo Então Menos Menos Espera a semana Oi noias Estamos de volta Pra trabalhar De novo Sem almoçar Espero que vocês Pelo menos Tenham almoçado Porque eu não almocei E nós temos pouco tempo Tá Então brigadão A todo mundo Que está chegando Quem chegou Depois Eu só sinto Muito Tá Que eu já vou Meter bala Aqui na No react Eu tenho pouco tempo Tá Hoje no final Da tarde Em algum momento Eu faço a terceira Live do dia Tá Pra fazer o sorteio Que eu estou devendo A vocês Lembrando que Todo mundo que manda Acima de 5 reais Participa do sorteio Né Então por favor Ajudem o tio A construir as bibliotecas Populares Do tio Tá Que não são do tio São de todos Principalmente vocês Que fazem elas Serem construídas Tá Tio ama Se estudo na boca Tá Sejam muito bem-vindos É Posso só reclamar Da vida Dois minutos Com vocês Gente Porque eu tô puto Fiz o react Do Tyrek Com o Tyrek pedindo Com o Tyrek Autorizando Receba um e-mail Do Google Content ID Na sua live Tyrek O Tyrek Entra no canal dele Não tem como ele tirar Sabe por quê? Porque quem deu Content ID No negócio Do Tyrek Não foi o Tyrek É que foi a One RPM Agora eu tenho que chorar No colo Da One RPM Que simplesmente Mantém um monopólio De distribuição Que o artista Que o artista não recebe Porra nenhuma Sendo que o artista Estava na live Me pedindo Pra fazer Tá? Então a monetização Foi cancelada Eu vou ficar Sem o dinheiro Da live Vou ter que abrir Uma disputa Com os caras Bicho Complexo Pra dizer O mínimo Pra dizer O mínimo Complexo Então gente Toda vez que vocês me pedem João vê isso Vê aquilo Vê essa música Vê aquela música E eu viro pra vocês E falo Gente Música Às vezes é complicado É por isso Tá? É por isso Tá? Então Por enquanto Sem o dinheiro Toda live Fica tudo em disputa E se eu perco a disputa Tudo vai pra OneRPM Porque numa live De duas horas Teve um trecho De quatro minutos De eu vendo uma música Tá? Bem-vindos ao YouTube Capitalistas Tá? Bem-vindos ao YouTube Meus queridos capitalistas Tá? Então É Complexo Complexo Tá? Bem complexo Enfim Né? Mas agora tá na disputa Ele vai entrar em contato Com os caras Tá o coitado Tá direct Desesperado Correndo pra cima E pra baixo Pra ver Tô eu Correndo pra cima E pra baixo Pra ver Né? Então assim É Bem-vindo Ao paraíso De trabalhar na internet Meus jovens Tá? É isso que acontece Não vou perder não Porque eu vou ganhar Essa disputa Muito fácil Tá? Mas eu tenho O fato de eu ter Que abrir Essa disputa Já é absurdo Bastante Tá? O fato de eu ter Que abrir a disputa Já é o absurdo Bastante Né? Enfim É É isso Então Isso vai ser Resolvido Em breve Tá? Aí ó O Tyrex já mandou O e-mail Aqui Tá? Eu tô colocando Lá no Ó Inclusive Eu vou abusar De vocês Tá? Eu vou colocar Isso aqui Aqui pra vocês Verem E vou colocar O linkzinho Pra vocês Poderem me ajudar E marcar O ano RPM Até o Cufa Zbico Tá? Me dá dois segundos Que eu vou abusar De vocês Pra isso Tá bom? É isso aqui Ó Tá? Deixa eu só Aumentar aqui Pra vocês conseguirem Ver Oi OneRPMBR Fiz um react Do rap Do Tyrek A pedido Do próprio Artista E vocês Me deram Content ID O mesmo Me autorizou Ao vivo E por escrito Pra uso Do canal Pra uso Do conteúdo Abre a disputa Lá no YouTube Me ajuda A ajudar Vocês A ganhar Mais dinheiro Com a obra Deles Tá? Tá aqui A autorização Por escrito Do Tyrek Pra mim Pra poder Fazer isso Tá? Então assim Por favor Quem puder Entra lá Saca E fala assim Gente Pelo amor de Deus Que absurdo Socorro Ajuda aí OneRPM Tira essa porra OneRPM Tá? Então já conto Com vocês De antemão Pra fazer isso Tá? Muito obrigado Pela atenção Obrigato Vou agora de vídeo Gente Porque eu tenho Uma hora Pra fazer isso aqui E o vídeo Tem 20 minutos Então nós Tamos em cimaço Em cimaço Olá Vocês estão mais burros Porque eu tô mais burro Tá? E eu tô muito mais burro Eu não tô pouco mais burro Não Eu tô Muito mais burro Muito mais burro Tá? Caralho Em uma revisão De uma descrição De gênero Em texto coletado Foi acusado De ser tão extremista Quanto os conservadores O Rock me lembra disso É isso Daniel Provavelmente o revisor Era o Rock Mas é um membro Tio Meu membro Sei que não é um membro Grande e bonito Mas é de coração Espero que meu membro Deixe você feliz Por dentro Obrigado Vinícius Vou avisar Pro motorista Que pode correr Né? Que a quinta série Não tem medo Nenhum Nenhum Valeu o cal Pelo seu Donácius Tá? Cara Que coisa Pavorosa Que coisa Pavorosa Eu esperava Que fosse ruim Talvez eu não esperava O tanto Eu tô É mais ferrado Da cabeça Depois do vídeo Isso sim Te entendo Te entendo Essa foi uma Overdose Né? Tio Virei membro Só pra te perguntar Que porra é essa Nem eu sei Bicho Tá? Caralho Kleber Que rolê é esse? Nem eu sei Bicho Tá? Nem eu sei Eu Né? É isso Já teve Muitos vídeos Muito ruins Mas esse Foi pior Tá? Como que a gente Chegou aqui Se todo mundo Do canal Tem seis anos De idade Não sabemos Não sabemos Ninguém sabe Eu não sei Cês não sabem Nós não sabemos Ninguém sabe O que tá acontecendo É Dona Cíntia Mandou um donate Aqui pra nós Participando do sorteio Senhor Sérgio Também Tudo nosso E nada deles Mandou o contato Seu Frávio Também Tinha o dinheiro Pro cigarro Obrigado pela opinião Quando eu te disse Que passei num concurso Meses atrás Ah que bom querido Espero que eu tenha Te dado algum Tipo de ajuda Oi tio Adotei uma gatinha Hoje Alguma sugestão De nome Krupskaya Krupskaya É um ótimo nome Pra gato Tá? Recomendo Krupskaya Tá? Krupskaya É um excelente Número pra gato Número Nome pra gato Eu tô tão doido Que eu chamei Nome de número Tá? A gente vai derretendo Junto Tá? É assim que funciona Né? É Valeu muito a pena Não ter almoçado Né? Valeu muito a pena Não ter almoçado Hoje E ter me dedicado A este momento Tô aqui Né? Não O Sakani Aparecer E desistiu Me falaram Que o Sakani Ia aparecer E o Sakani Nem aparecia É porque o cara Quis dizer É Ele escreveu É o rock E o Sakani Mas ele quis dizer Na verdade É o rock Vírgula Sou um Sakana Porque ele queria Nos convencer Pra nos colocar Na situação Que a gente Tá aqui Agora Entendeu? E aí ele escreveu Errado Foi isso que aconteceu Aqui Né? É Inclusive Eu acho E eu não acho Que ninguém Nenhum cara Nenhum júri popular Do mundo Julgaria Se alguém descobrir Quem mandou Na primeira live Isso E der um atavoro No sujeito Sacou? É Eu acho que é isso Saca? Eu acho que Que tá liberado Assim de boa mesmo Sabe? Assim pode Pode Né? Não acho que Configura crime Não Pra ajudar nos livros Comemorar a chegada Da Anne e da Liv Parabéns Wilgner Nosso querido Camarada Papai Espero que Aquelas meninas Estejam bem Que sua companheira Esteja bem Que as coisas Evoluam Que vocês saiam Rapidamente Do hospital Que possam Ir pra casa As vezes Eu acho Que esse canal É só um ensaio Sobre um homem Descendo até A insanidade Te cuida João Eu teria que Ter tido Sanidade Né? Algum momento Pra que isso Fosse, né? Eu acho Que esse canal É um homem Já na insanidade Tentando puxar As outras pessoas Pra insanidade Convencendo As pessoas De que um dia Ele foi são Sabe? É isso que eu acho É isso que eu acho O vídeo do rock Foi um psyop Pra levar o pessoal Pro sameca Admita Essa é uma boa Essa teoria Eu gostei Tá? Essa teoria Eu gostei Porque de fato Quem que não quer Tratar da cabeça Depois dessa Eu quero E olha que eu fui Na terapia hoje Né? Então valeu Menino Igor Valeu Menino Igor Pelo baita Donate Aqui E eu acho Que é isso mesmo Sabe? Assim Foi tudo 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 Proposital Tudo Proposital Pra levar As pessoas Todas As raias Da loucura A completa E total Sandice De forma Que o sameca Se torne Cada vez mais Necessário Foi uma psyop Do sameca Tá certo Tá errado Não tá Não tá Né? Pra prevenir A insanidade Vou ir morar Com as vacas Disse nosso querido E a Nazir Né? Saudades E a Nazir De tudo aquilo Que vivemos Tempos bons E simples Onde tudo Que queríamos Era comprar Cobre Né? E não Tomar Violentamente No seu símbolo Químico É verdade? Então assim É isso, né? É sobre isso E não está Nada bem Não é verdade? É sobre isso E não está Nada bem Porque Eu Tenho hora Cara Vou botar Vou botar Todo mundo que manda pix Vai pro sorteio Bem, fica tranquilo Tá? Fica tranquilo A animação do Mickey Ficou muito massa Ficou mesmo Tá? Quem fez ela Foi o Shu Art Shu.art Lá na Rede das Fota Tá? O homem é O brabo Velho Muito bom Ficou muito bom Ele pegou A minha fala Animou E ficou espetacular Inclusive Todas as animações Que o povo faz Comigo Fazendo o Mickey Ficam boas Né cara Vou te dizer Que Que Tá aí Um negócio Que deu certo Posso mandar Live Pix? Tio Pode Pode mandar Live Pix Sim Pode mandar Live Pix Sim Chegou mais um Pix Aqui Eu vou tentar Dar uma olhada Nele Mas a internet Tá rateando Violentamente Eu tô na base Da de pirongas Aqui Porque Já voltamos A falar do rato Anatomicamente Inapropriado Pode Tá liberado Tá Hoje tá Liberado Rato sacudo Tá liberado Tudo Pra as bibliotecas Populares Valeu tio Obrigado eu Menino Juan É Hoje tá liberado Tudo Né meu irmão Qualquer coisa Hoje tá valendo Na verdade Jovens Quero propor um negócio Aqui pra vocês Cês me dão Cinco A dez minutos Pra eu colocar Aqui É As tabelas Do sorteio A gente já faz O sorteio De uma vez E aí Talvez Eu não precise De fazer Uma quarta Live Do dia A noite Porque Eu estou Morto De cansaço E eu estou Passando mal Tomando antibiótico Tá foda E tal Então Se vocês me derem Cinco a dez Minutinho Aqui Tá Eu já Coloco tudo Aqui E aí A gente faz O sorteio Dos duzentos Livros Do mês passado Que eu estou Devendo pra vocês É Eu vou Inclusive É Eu posso editar O título De uma live No meio Não sei Deixa eu descobrir Isso aqui Aparentemente posso E não é Que eu posso Pronto Tá editado Tá mudado Pra live De sorteio Lembrando Que todo mundo Que doou A partir do dia Primeiro de julho Vai concorrer Ao sorteio Do ano passado E a este Sorteio Agora Eu estou Pegando Aqui Também Os demais Dados Pra que eu possa Colocá-los Todos Tá De formas Que eu vou ter Em breve Todas as planilhas Se eu ficar aqui Conversando com vocês Eu vou Demorar pra caralho Tá Então Eu vou Fechar aqui Né Fechar sim Dois segundos Eu vou só Tirar aqui na tela Do eu já volto E Eu volto Com o sorteio Tá bom Meus amores Quem quiser participar Corre Corre Jovem Seguinte É Eu vou Acabar demorando Mais do que eu achei Que eu ia demorar Aqui Tá Então Eu vou Tomar A liberdade De ficar enrolando Vocês enquanto eu faço E a gente vai conversando Porque Se não Eu vou demorar Pra caralho Ah Vou demorar Pra caralho Não vou conseguir Eu já tô Preenchendo aqui Já tamo com parte Dela É Resolvido Mas isso aqui Vai demorar Mais do que eu Gostaria Tá Então É Eu vou ir Enrolando vocês Enquanto a gente Conversa Porque Senão não vai ornar Tá Senão acho que vai ficar Extremamente chato E demorado Porque isso aqui é uma coisa Que normalmente eu faço Com bastante Antecedência E obviamente Né Agora não é o caso Né Agora eu tô tentando Forçar Uma amizade Pra poder resolver Isso aqui o mais rápido Possível Obrigado Menino Thiago Né Que se tornou É Nosso Sinante Aqui Tá Os superchats Eu já pus todos Até hoje Até hoje Quatro e tanto da tarde Tá Então superchats A partir de agora Vai concorrer Pro do final do mês Então vocês já estão avisados Né Agora Eu tô pegando O relatório Do apoia-se Tá Então em breve Eu vou ter O relatório Do apoia-se Tá Que vai ser O segundo A ser feito Tá Tô exportando O csv do apoia-se Agora Já tô Abrindo aqui O meu csvzinho Do apoia-se Já vou filtrar Né Pelas pessoas Que de fato Estão Né Em dia Com seu carnê Do baú Né Porque Se não também Né Minha boa vontade Tem um limite Que é da Feabizil De tornar Factível Né Os meu rolê Se não Não dá Se não Dá ruim Tá Então eu Também Preciso Dis Sabe E aí Pronto Agora nós Temos o do Apoia-se Né O padrinho Morreu Eu não Eu não tenho Sequer Mais Condições De procurar As coisas No Padrinho Então Quem ainda Doava Pelo padrinho Deixa eu te contar Um segredo Você não doa Mais pelo padrinho Porque o padrinho Fechou Tá Então agora Ficou Só O Apoia-se Tá Terminado O apoia-se Aqui Eu vou Pegar O relatório Da Twitch Tá Porque Quem tem lá O primezinho Que ainda Dá lá O prime Para o tio Ainda concorre Tá Porque o tio A mãe Mesmo Na Twitch A gente Recebendo Cada vez Menos Por cada vez Mais coisas Você tem que fazer Cada vez mais coisas Você recebe A cada dia Menos Né Ainda assim Eu deixo Todas as pessoas Que deixam o prime Lá pra gente Também concorrendo Ao nosso É Sorteio Tá Então Também Né Tamo Colocando aqui Os padrinhos O padrinho morreu Gente Eu avisei isso Só por 72 meses Seguidos Tá Nessa aqui Eu vou me permitir Falar Que tipo Isso vem sendo Avisado Há meses E há de náusea Saca Então assim Por favor Não esteja surpreso Né Porque essa Essa aí Já tem um tempo Falou gente Até mais Até segunda Tá Tô pegando aqui A lista Das pessoas Da Twitch Pronto Muito obrigado Twitcheiros Que ainda Deixam Lá Pra nós A sua Contribuição Né Feito isso Eu já Mandei Gerar O CSV Do Live Pix Já tá aqui Comigo no e-mail Estou baixando Agora o relatório Em CSV Do Live Pix Mais um CSV Pra eu exportar Aqui na minha planilha O tempo De eu fazê-lo E aí a gente Fecha O Live Pix Também E aí Vai ficar Faltando Os membros Do canal E O Pix Direto na conta Tá Esses dois Vão me dar Um pouquinho Mais De trabalho Mas não Muito Enquanto isso Eu Gentilmente Tá Fico aqui Enchendo O saco De vocês Tá Obrigado As 400 Pessoas Que tão me vendo Preparar um relatório Né Vocês são Lindos e maravilhosos Né Pelo lado Bom É Meio que Vocês tem chance De ganhar livro Pra caralho Depois Então Né Vale a pena Mas Ainda assim Né Eu sei Que não é Exatamente Uma coisa Legal De ficar Vendo Né Então Agradeço A gentileza Tá Certo Esses aqui São todos Do Live Pix Live Pix Tá pronto Agora eu vou pegar Os membros Do nosso Canal No Youtube E Tamo Acabando Gente Olha que coisa Bonita Nem foi Tão absurdamente Lento Assim Na verdade O tio Com o tempo Está ficando Cada vez Menas Pior Né Menas Pior Deixa eu Só Pegar O CSV Com todos Os membros Do canal Já está Exportando Olha que coisa Linda Mais Um CSV A gente Aprende A Amar o Excel Na mira Da patada Assim que funciona Com o Excel Não sei se vocês Gostam de Excel Eu aprendi A tolerá-lo E amá-lo Né Na medida Do que me foi Permitido Né Porque Puta merda Tá É difícil Eu pelo menos Acho Muito Difícil Lidar Com Excel Hoje em dia Modéstia As fava Lido Muito Bem Aprendi Direitinho Como que Mexe Nessa Porra Mas está Está aí Uma curva De aprendizado Que na patada Dói Viu Deixa eu só Botar um Marker Aqui Para mim Para eu Saber Quem são De cada um Porque fica mais Fácil Depois Para o tio Marcar Todos vocês Porque não Basta Sortear Tem que correr Atrás de todo mundo Não é verdade Então Agora estamos Indo para o último Já gente Olha que beleza Tá Por quê Porque no Banco do Brasil Eu pego os do Paypal Também Né Os do Instagram Já estavam Então É isso Olha que beleza E aí Vamos fazer O maior Sorteio De todos os tempos Desse canal Da última semana E aí Pelo amor de Deus Né gente Não Esperem Que esse sorteio Se repita Né No final Do mês Tá Por favor Pelo amor de Deus Socorro Né Porque o tio Não consegue Ao menos Por enquanto Né Manter 200 livros Por mês Não O tio Vem sofrendo Muito Para manter Os 150 Né Isso aqui É porque o gerente Ficou louco É para celebrar Né Os 200 mil Seguidores Do canal Tá Mas Isso Não Vai Se tornar Uma rotina Ou ao menos Não tão cedo Né Quem sabe O tio arranja Uns patrocinador Massa Entre a gente Pra caralho Os vídeos Dão muito certo Eu saio Do Shadowban O que vai acontecer Nunca Né Mas daqui Até ali Mais difícil Jovens Acabou de tocar Meu Meu interfone Aqui Eu tenho que ir lá Ver o que que é Tá Eu vou deixar A preta Latindo pra vocês Vou deixar O som Pra preta Latir bastante É Voltei Era os Correios Uma cacheta Bem pesada Pra eu fazer Meu cooper E ficar Com o cooper Feito Tá Caralho Eu tô pegando Os dados Do CSV Do Banco do Brasil Tô terminando Tá gente Meu amigo Agora Como teve visita Na casa A cachorra Vai ficar Insana 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 Até amanhã Tá É assim que funciona Tá Eu contar Pra eu contar Pra vocês Ela é muito Muito Medrosa E traumatizada Aí não Aí não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Trazer Não adianta Arrastar Não adianta Mostrar a casa inteira Tem um inimigo Oculto Oculto Do Brasil Brasil Pra eu Pra eu Pra eu Pra eu poder Pra eu poder Ixi Do céu Me dá Muita paciência Não me dá Potência Cara Cara É muito difícil É muito difícil Preta Vem aqui Minha filha Vem aqui Tá só o pai Bem Vem cá Tá vendo Ela não acredita Ela não vem Enfim Né Eu já aceitei Espero que vocês Aceitem também Né Espero que o filtro Esteja funcionando Um pouquinho melhor Pra vocês não ter que Ficar ouvindo Sem parar um segundo O chuporro O tempo todo Né Mas não acho Que vai tá Não Tá Sinceramente É Duvido Saca Porque Nunca rola Tá Tô só Filtrando aqui As últimas coisas Viu gente Juro que agora Em breve Será rápido E indolor Tá bom Não Eu esqueci De filtrar Mais coisas Porque eu sou burro Vou ter que fazer De novo Esse que é o foda Gente Aqui jovens Uma dica Tá Do idoso Não faz as coisas Rápido Não Faz as coisas Bem feito Tá Normalmente Quando a gente Tenta fazer as coisas Rápidas A gente acaba Tendo que fazê-la Duas vezes Como é o meu Caso Agora Tá Então Foca em fazer Bem feito Não vai com pressa Não tá jovem Senão Você vai ter que Passar réiva E passar réiva É pior do que Não passar réiva Tá Essa é uma lição Muito importante Que o tio Devia ter aprendido Porque o tio Tem 40 anos Na lomba Mas infelizmente Ele não aprendeu Tá E com isso As coisas Dá ruim Tá E eu peço Desgurpa Por Ser Um vacilo Ser Uma ditadura Tá Avisa pro rock Que eu pedi desculpa Por ser Uma ditadura Né A dita Estadura KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKK Tá É E terminei Pô gente Vocês já me acompanham Há muito tempo Vai Vocês podiam Pelo menos Me dar um Reforço Positivo E falar assim João Tá Menos Pior Do que Já foi Né Fala aí Comigo Mente pra mim Tá É Eu vi aqui Querido Que você falou Que o seu livro Do mês passado Não chegou Só quero ver Uma coisa aqui Caio Caio Seu livro Não foi Mandado Você preencheu Seu livro Depois Da terceira leva Tá No dia 24 Do mês passado Eu já tinha Mandado Três levas E aí O seu Vai Na próxima Tá Então Aqui ó Só pra confirmar O primeiro Que você escolheu Foi o do Engels Do socialismo utópico Ao socialismo científico Tá Na sequência Você Caio Escolheu Deixa eu ver aqui O fascismo Do Pachucanes E depois O do Stalin Tá Então Como você preencheu No finalzão Do mês Ele ainda Não foi Tá bom É por isso Então ele vai Junto com a próxima leva Por quê? Porque eu ia mandar Uma leva Essa semana Mas nessas Imagina A semana Do tio Né Então agora Já que eu já vou mandar Pra mais 200 pessoas Aí eu mando Tudo uma vez Porque aí eu tenho Um trabalho só Em vez de ter que perder Vários dias Com isso Tá Mas vai chegar Fique Tranquilo Meu querido camarada Tem curso seu no ICL? Não Não tem Tá É Deixa agora Eu programar O sorteador Gente Passo 1 Fazer a lista A lista está pronta Passo 2 Abrir o sorteador Tá Aí não é só Abrir o sorteador Eu tenho que abrir O sorteador Eu tenho que salvar As coisas Eu tenho que fechar A lista Pra ele não dar Conflito Tá Eu tenho que Colocar ele na Aba de lá Eu tenho que me Preparar pra Capitar o som Porque ele vai Jogar o som Na aba errada Saca gente Tem mais coisas Envolvidas aqui Tá Eu juro Que eu tento Fazer isso Pra que os Bagulho Falhem O mínimo Possível Tá A gente que escolhe O livro Exatamente Aline É Quer ver Eu tenho a lista Aqui Deixa eu pegar a lista Pra vocês verem Tá Dos livros Disponíveis Hoje Tá bom Você me dá Dois segundinhos Querido Eu só vou Achar aqui A lista Tem mais Livros Pra chegar Inclusive Acabou De chegar Uma caixa De livros Agora Tá Mas A maioria Dos livros Já está Aqui listada Tá bom O capitalismo Falhou Falha E falhará Em cada Uma Das sociedades Aonde Ele E falha